Pois é, meus amigos, o Brasil tá cada dia que passa mais maluco. E a coisa tá tão maluca, tão maluca, que até Rodrigo Constantino anda dizendo no Twitter que Olavo tem razão. E o nosso presidente Bolsonaro, que é acusado aí pelo Moro Escariotes de interferir na Polícia Federal, vai ser intimado para depor pela Polícia Federal. Uma coisa que realmente não faz sentido, como tantas outras aqui no Brasil. E ainda no vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre o seu WhatsApp. Pois é, o diretor do WhatsApp deu uma declaração que assim esclarece muito bem o que os senadores estão tramando com este PL 2630, que vai ser votado amanhã lá no Senado. Então, de novo, eu reforço o pedido para fazer pressão nos senadores. E isso funciona sim, meus amigos, porque os senadores precisam do seu voto. Então, pressão total. E eu também vou comentar com vocês uma live com personagens aí que foram presidentes do Brasil, unidos com o Boulos, mostrando aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, que o PSDB é esquerda também e que há décadas nós fomos governados pela esquerda. Então, antes de começar as pautas do vídeo, eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem bastante esse vídeo, que é para a gente aumentar o alcance dessa publicação e a informação atingir mais pessoas, enquanto vocês ainda têm liberdade no WhatsApp para fazer isso. E lembra de verificar se ainda está inscrito aqui no canal. Começando aí pelo WhatsApp, olha isso, o WhatsApp, PL para rastrear mensagens classifica todos como suspeitos. Assim como eu falei em um dos meus vídeos anteriores, acabou a presunção de inocência com esse PL, eles estão jogando, mais uma vez, a constituição no lixo. E olha só as coisas que ele falou nessa entrevista. A proposta de obrigar aplicativos de mensagem a registrar todo mundo que encaminhou uma mensagem numa tentativa de conter desinformação, aham, sei, desinformação, tá bom, é a mais nova polêmica do projeto conhecido como Lei das Fake News, que deve ser votado amanhã no dia 25, chamada de cadeia de reencaminhamentos pelo relator do PL, o senador Ângelo Coronel, aquele que foi para a Rússia aprender como se combate a desinformação, é mais ou menos como ir num cabaré aprender como se combate a prostituição, né? Foi isso que ele fez. Que entende que os registros podem ser usados na investigação de crimes cometidos nas redes sociais. A medida é considerada uma ameaça à privacidade pelo WhatsApp. Segue aqui, é algo que poderia mudar radicalmente como funciona o WhatsApp. Significaria gerar um registro não somente de quando o Elton usou a plataforma nos últimos meses, mas com quem conversou, de quem recebeu mensagens, a quem enviou mensagem e para quem reenviou. Vigilância pouca é bobagem. Se você acha que isso aqui é censura, você está aí cometendo uma loucura, né? Espalhando desinformação. Não tem nada a ver com censura isso aqui, não. Implicaria criar um sistema de informação extraordinariamente massivo que rompe com o princípio da privacidade, que é subjacente a uma plataforma de mensagens privadas, como a do WhatsApp, fazendo uma analogia. Vamos desenhar aqui para o pessoal entender bem a gravidade desse PL. É como se colocassem uma tornozeleira eletrônica em todos os brasileiros, de tal forma que, ao sair na rua, podemos saber a qualquer momento com quem se reúnem, na casa de quem. Tudo somente para a eventualidade de essa pessoa cometer um delito e ser possível saber onde ela estava em tal dia e hora, em que lugar e com quem. É isso que a rastreabilidade faz. Cria o princípio da criminalização de todos os usuários. Todos somos classificados como suspeitos, ainda que de algo tão pouco perigoso como compartilhar uma mensagem. Então, pressão aí, nós não queremos a censura nas redes sociais, embora o Senado diga que a maioria da população apoia. Isso é mentira e nós estamos de olho em vocês, senadores. Agora vamos falar sobre a PF intimando Bolsonaro para depor. É isso mesmo. PF vai tomar depoimento de Bolsonaro sobre interferências na corporação. No ofício, a PF não informa se o depoimento será feito por escrito ou de forma presencial. Então, vamos aguardar aí, né? Porque, algum tempo atrás, não muito, teve um outro presidente também que foi intimado a depor pela PF, que foi o Temer. E ele fez esse depoimento por mensagem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, ainda falando sobre esse caso, tudo começou lá em maio, com depoimento do Moro, aquela saída circense, vocês lembram? Então, vamos dar uma olhadinha nessas matérias aqui, nesses trechos que eu separei, para ver como tem umas ligações meio cabulosas aí nessa história. O Moro prestará depoimento, isso é de maio, né? A delegado que chefiou investigações da Lava Jato. E quem seria este delegado? O delegado que atuou contra Lula, lidera a operação contra a milícia bolsonarista, aquela que tem a máscara do Ursinho Puff, camisetas do Brasil, cartazes dizendo que é a favor de armas para cidadãos de bem. Então, quem é que vai chefiar? As diligências deverão ser cumpridas pela equipe do delegado federal, Igor Romário de Paula. A quem deverá ser remetido todo o material apreendido e quem que determinou? Quem, quem, quem? Ele, o ministro Alex Luthor Cabeça de Ovo de Moraes. E essa outra matéria aqui, mostra que a PF está meio incomodada com esse negócio, porque parece que eles não estão achando provas assim, eles estão achando coisas que não tem nada a ver com crimes. Tanto é que, ó, a Polícia Federal discorda do STF em investigação sobre atos. Documentos obtidos pela CNN mostram que no dia 4 de junho, a Polícia Federal apresentou ao ministro Alexandre de Moraes do STF um pedido de autonomia para atuar e apontou lacunas nas investigações sobre atos que pedem o fechamento do Congresso Nacional e da Corte. E aí eu pergunto pra vocês, se a Polícia Federal está pedindo autonomia para o Alex Luthor Cabeça de Ovo de Moraes, isso não quer dizer automaticamente que o Alex Luthor de Moraes está interferindo na Polícia Federal? Porque se não tivesse nenhuma interferência, por que que eles estariam pedindo autonomia? Não é estranho? E segue aqui esse trecho que eu achei interessante, ó. Segundo os documentos, a PF afirmou ao ministro que a presença dos dados no inquérito apenas indica que eles são existentes dentro dos autos, não que são comprovados ou robustos. É a PF que está dizendo, hein? Além disso, pediu para postergar ou cancelar a operação de busca e apreensão contra bolsonaristas suspeitos de envolvimento em atos antidemocráticos. Os atos antidemocráticos não são aqueles dos antifas, que quebram tudo, explodem tudo, agridem pessoas e policiais. Não. Atos antidemocráticos são esses onde as pessoas vão para a rua, de verde e amarelo, com seus filhos, as tiazinhas do zap, isso daí é muito, muito perigoso. E olha só essa outra matéria de 2016, que coisa mais interessante esse detalhe aqui. Polícia Federal diz que ministro da Justiça não é avisado previamente sobre operações. No domingo, o ministro disse que haveria mais lava-jato nesta semana. Senadora quer que CCJ ouça quem, quem, quem? O Alex Luthor, cabeça de ovo de Moraes, sobre suposta antecipação. E isso foi lá em 2016. E ainda na mesma matéria, teve uma nota divulgada que foi lida pelo delegado. Quem? Qual delegado? Olha que coincidência. O Igor de Paula. Esse mesmo, o Igor Romário de Paula. Olha a nota. Como já foi amplamente demonstrado em ocasiões anteriores, o Ministério da Justiça não é avisado com antecedência sobre operações especiais. No entanto, é sugerido ao seu titular que não se ausente de Brasília nos casos que possam demandar sua atuação. Não sendo informado a ele os detalhes da operação. Parece que só tem ali detalhes da operação quem é intimamente ligado, quem está ali trabalhando da Polícia Federal. Então, como, 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 como que na operação do Igor Romário de Paula, o Alex Luthor de Moraes antecipou o que ia acontecer e agora o Alex Luthor de Moraes escolhe justamente o mesmo Igor Romário de Paula para chefiar e lhe comandar as ações desse inquérito que apura supostas manifestações que eles consideram na viagem deles antidemocráticas. É muita coincidência, né? E para fechar o vídeo de hoje, olha essa palhaçada aqui. Live contra Bolsonaro deve reunir FHC, Sarney, Temer e Haddad. E aí eu pergunto para vocês, já que eles dizem que as manifestações são antidemocráticas, porque a gente está reclamando, a gente não está gostando muito ali, né, de algumas atitudes de alguns ministros do STF. Então, trocando em miúdos, as manifestações são contra ministros do STF. Isso é antidemocrático. Agora, para fazer live contra o Bolsonaro, aí está liberado. Estranho, né? Mas vamos dar uma linda nisso aqui. Uma live promovida por movimentos de oposição ao Jair Bolsonaro e vamos deixar bem claro aqui nesse momento. Toda oposição a Jair Bolsonaro é esquerda. Ponto final. Ponto final. Pode espernear à vontade. Neste momento, com a gravidade dos fatos que andam acontecendo, se você é a favor de pessoas sendo presas porque foram em manifestação, meu filho, você é um esquerdista. Caia na real. Então, essa live espera reunir na próxima sexta-feira, que é agora dia 26, três ex-presidentes e o último candidato do PT ao Planalto. Então, vamos lá ver as beldades maravilhosas que estarão nessa live. Fernando Henrique, Sarney, Temer e Haddad participarão do encontro virtual organizado pelo sociólogo e estucano, estucano, estucano. Tá bom. Fernando Guimarães, coordenador do grupo Direitos Já. O Direito só não pode se manifestar assim indignado com o STF. Então, tá. E quem mais vai participar? Olha só essa listinha. Luciano Huck, Guilherme Boulos, o Flávio Dino, esse que faz cosplay de Hitler lá no Nordeste, Ciro Gomes, da Democracia da Reta Escavadeira, e a eco chata Marina Silva. E o presidente do PSDB também, o Bruno Araújo. Mais uma vez, confirmando aí que essa oposição, PSDB, PT, PSOL, Boulos, etc., era tudo um teatrinho pra enganar o pessoal. Qualquer oposição a Bolsonaro neste momento, eu repito, é coisa de esquerdista sim. Não gostou? Chora mais. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar aí o andamento dessa PL, como é que vai ser o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal e essas lives que não são antidemocráticas, que estão contra o presidente pra tentar fazer um terceiro turno aí, já que eles perderam na eleição, e tomar o poder de forma tirânica. É isso. Não gostou, meu filho? Sinto muito se a verdade dói. Aqui no meu canal, eu trabalho com a verdade e o que eu mais gosto de ver é esquerdista chorando nos comentários. Então chora aqui, que eu vou me divertir bastante. Tchau. 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 Tchau.